Como é de costume eu vou fazer um vídeo narrando Homem-Formiga e a Vespa para quem quer saber tudo, mas tudo mesmo sobre o filme. E eu já espero os Sem Noção que surgem do nada para dizer isso não é fazer spoiler, isso é narrar o filme. Ué, narrar o filme e contar todo o filme antes dele chegar no cinema não é fazer spoiler. Quer discutir, conversar e descobrir tudo sobre Homem-Formiga e a Vespa com pessoas que entendem tudo sobre os filmes da Marvel? Entra na comunidade Marvel Comics em português no Amino, faça o seu check-in e explore a comunidade. Veja os chats públicos, explore o que os outros membros estão fazendo, tem gente no chat, tem gente assistindo o vídeo, jogando quiz, tem gente votando em enquete, lendo post, dando like e o que não falta é coisa para você fazer e explorar na comunidade Marvel Comics em português no Amino. Vou deixar uma pergunta lá para você entrar e participar. Qual será a importância de Homem-Formiga em Os Vingadores Guerra Infinita 2? A melhor resposta vai ganhar um salve num vídeo do Nerd Rabugento, e como eu estou devendo, aqui vai um salve para as pessoas que mandaram a resposta para outras perguntas que eu fiz por lá. Um salve para o Neyvan, que respondeu a pergunta sobre Deadpool, e outros para o Gabriel, Douglas Yankees, o Eber Orati, que responderam sobre Vingadores Guerra Infinita. É isso aí, baixa o Amino, se cadastra, é grátis, você não paga nada, o link está na descrição deste vídeo. Tem um grupo oficial do Nerd Rabugento lá no Amino, entra lá também, se cadastra e vamos trocar umas ideias, porque o Nerd Rabugento não dá dica ruim. O filme começa com o Hank Pym contando para Hope sobre a mãe dela, Janet Van Dyne, e a história de como ela desapareceu com uma cena de ação no passado com o foguete indo explodir em uma cidade e a Janet entrando num mundo quântico para derrubá-lo, e por causa disso ela fica perdida nesse mundo. O legal dessa cena inicial é a técnica de rejuvenescimento desenvolvida pelos filmes da Marvel, a gente já tinha visto em Capitão América Guerra Civil, depois em Guadiões da Galáxia 2, e agora ainda mais impressionante, a transformação do Michael Douglas, da Michelle Ellie Pfeiffer e do Laurence Fishburne, que a gente vê mais para o meio do filme, é algo fantástico. Depois do momento de ação corta ainda no passado para o Hank Pym falando para Hope, ainda criança, que a sua mãe não retornaria, corta para o futuro e eles estão discutindo sobre Scott Lang ter entrado nesse mundo subatômico e voltado, e que a Vespa ainda poderia estar viva por lá, e eles têm um plano de criar um túnel para trazer a mãe de volta. O cabelo da Evangeline Lilly está bem esquisito nessa cena. Corta para outra cena onde Scott Lang está numa prisão domiciliar brincando em uma construção de papelão com Cassie, sua filha, como se fosse uma cena de ação, com raio laser de fios, formigas gigantes, cofres secretos e um troféu de melhor vó do mundo. Esse troféu vai ter importância mais para a frente na história. Luis, o latino divertido que roubou a cena no primeiro filme, também está na casa do Scott preparando um projeto de segurança para uma empresa que eles criaram. Durante a brincadeira com Cassie ele desce uma escada como se fosse um escorregador e quando termina ele bate numa cerca e o pé dele fica para fora. Acontece que esse é o pé onde está a tornozeleira eletrônica que apita. Chegam vários carros e o agente Johnny Wood, FBI, que explica para Cassie e para o público por que o Scott está preso por causa do Acordo de Sokovia. O Scott faz uns truques de mágica, o urso impressiona, a mãe da Cassie chega, diz que vai levar a Cassie para viajar e a gente entende que o Scott, em prisão domiciliar, virou uma espécie de babá para a filha dele. Aí agora ele vai ficar três dias sozinho, então ele começa a tocar bateria, joga boliche, aprende a fazer mais mágicas, canta karaokê, chora lendo A Culpa é das Estrelas, vê o lance do trabalho que ele tem com o Luis, dorme na banheira com a tornozeleira de fora. Nessa cochilada que ele dá na banheira ele tem um flashback de quando ele estava no mundo quântico, e aí ele começa a ter umas memórias que na verdade eram de Janet Van Dyne, com ela brincando de esconde-esconde com a Hope bem pequenininha. Ele acorda, pega um celular que está escondido, liga para o Hank e conta o sonho que ele teve. Aí depois ele se arrepende e quebra o celular. Um tempinho depois ele está à toa em casa, toma uma ferroada, apaga e acorda em um carro com a Hope. Eles estão em um carro miniaturizado, desviam de uns pombos e a Hope pergunta sobre a mãe dela. O Scott se preocupa em estar fora de casa por causa da prisão domiciliar, mas a Hope colocou a tornozeleira eletrônica dele em uma formiga e a programou para seguir a rotina do Scott para o FBI não perceber que ele está fora de casa. Eles conversam sobre a aventura que o Scott teve na Alemanha, em Guerra Civil, e chegam a um prédio isolado, aparentemente abandonado. Entram no elevador e ao chegarem no andar lá que eles vão, ele percebe que o prédio todo é um laboratório com formigas gigantes trabalhando nele. Ele vê uma navezinha e Hank Pym. Scott pede desculpas por ter roubado o uniforme, Hank diz para ele deixar para lá e a Hope conta que eles estão construindo um portal para o mundo quântico para tentar salvar a mãe e que o sonho que o Scott teve pode ter sido uma mensagem dela. Scott diz que destruiu o uniforme depois de Guerra Civil e ele começa a contar o sonho que teve sobre a Hope, criança, que está escondida dentro de um guarda roupa que ele chama de armário. Hope e Hank ficam felizes e acreditam que Janet está viva. Hope precisa sair em busca de um componente que falta para terminar o túnel quântico, o Hank reduz o prédio como se fosse uma maleta e os três partem em uma van. Nisso, a fantasma aparece pela primeira vez. Na busca pelo componente, a Hope entra em um prédio para conversar com o Sony Burt, um negociante do mercado negro de tecnologia. Ela entrega o dinheiro, o Sony diz que sabe o que o Hank está fazendo, oferece alguns bilhões pelo prédio, ela recusa, ele diz que ou faz um negócio com ele ou não tem negócio pelo componente que ela está querendo, fica com o dinheiro e Hope vai embora. Só que ela volta como a Vespa e começa uma cena de ação e pancadaria. Hank e Scott assistem de dentro do carro. Scott pede uma bala autoides para o Hank, mas ele nega. Depois de bater em trocentos capangas, ela pega o dinheiro, dá para o Sony e pega o componente de volta, mas surge a fantasma que tenta roubá-lo. Scott veste o uniforme e vai ajudar a Vespa. A fantasma vai até a van, ameaça o Hank com um punho dentro do seu pescoço e foge com o prédio encolhido. Os três seguem para a XCOM, a empresa do Scott e seus amigos, e lá eles fazem diversas piadas que chegam a quebrar o ritmo do filme, falam sobre mesa, comida e o Kurt comenta sobre Baba Yaga, uma lenda russa, e o Hank começa a falar de tecnicaridades para encher a linguiça, e eles pensam que Bill Foster, um ex-agente da S.H.I.E.L.D., pode ajudá-los a descobrir quem é essa fantasma. Cota para a fantasma chegando em um apartamento, tira o uniforme e entra em uma câmera, provavelmente para conter a sua alteração quântica. Nossos heróis partem para conversar com Bill Foster, que está dando aula em uma universidade sobre realidades paralelas, entrelaçamento quântico, e a gente percebe que é só colocar a palavra quântico na frente de tudo que funciona. Bill Foster convida os três para o escritório deles, eles conversam sobre a aventura de Scott na Alemanha, Bill diz que já foi o Golias, eles ficam comparando o tamanho àquilo que a gente já viu nos trailers. Explica que ele e Hank tiveram umas tretas e nisso o FBI aparece no campus. Os caras discutem uns termos técnicos sobre moléculas e eles escapam pela porta dos fundos do FBI. Nisso os três percebem que conseguiriam rastrear o prédio roubado se ainda tivessem um uniforme antigo, mas que o uniforme foi destruído por Scott. Obviamente não foi, ele está escondido no troféu de melhor avó do mundo, aquele do começo do filme, quando Scott estava brincando com a filha. Ele liga para o Luis para perguntar sobre o troféu, o Luis mora com ele, mas a Cassie levou para a escola. Os três então vão de van para a escola e em busca do uniforme antigo do Homem-Formiga, a Hope e o Scott entram com o traje novo do Scott, que tem problemas, ele diminui, aumenta, os dois se escondem, quase se beijam e o uniforme continua a ter problemas e o Scott fica do tamanho de uma criança. Aí ele coloca o moletom e numa cena que era para ser engraçada, mas que se a gente pensar bem é meio ridícula, ele pega o troféu da bolsa da Cassie e os três partem na van com o uniforme antigo em mãos. Aí eles conseguem rastrear o prédio que está em um local assustador com direito a uivo de lobos ao fundo. Quando estão indo para o lugar assustador a Hope reclama para o Scott sobre ele ter ido para Alemanha sem ela, eles acham o local e lá dentro tem a fantasma dormindo dentro da câmara quântica e eles pegam o laboratório de volta. Mas a fantasma acorda, mostra que não precisa do uniforme para ter seus poderes e ela quer saber o que está dentro da cabeça do Scott. Nisso ela capturou os três e surge Bill Foster no prédio. Descobrimos que Bill Foster está do lado dela e ele conta que a fantasma se chama Ava e que foi adotada por ele. Ela era filha de um ex-funcionário do Hank que tentou fazer um experimento quântico sozinho e as coisas deram errado e a filha ficou com as moléculas desequilibradas. Bill foi buscar a menina na Argentina e aí ela foi treinada pela SHIELD e transformada em uma arma, mas eles nunca a curaram. Nisso o telefone do Scott toca, ele diz que é uma emergência, mas na verdade é só a filha dele procurando por uma chuteira perdida. Cena que era para ser engraçada, mas que só quebra todo o clima do momento tenso. Bill conta que a ideia é usar o laboratório para equilibrar as moléculas da Ava e salvar a vida dela. O Hank diz que tem medo de perder Janet e passa mal, e pede para pegar a caixinha de autóides pois lá tem o remédio dele. Mentira, nem tem remédio lá, tem, é formigas que ficam gigantes e ajudam os nossos heróis a fugirem com o laboratório encolhido. Aí num corte seco meio sem explicar muito, o filme corta com os nossos heróis já dentro do laboratório pronto com o equipamento que faltava. Algumas piadas, alguns momentos de sentimento entre mãe e filha e o Luis liga para o tal do Carapetian e diz que tem problemas para apresentar o projeto e fica lá treinando com os outros dois malucos até que o Sonny Burch aparece na XCOM com alguns capangas perguntando onde está o laboratório de Hank Pym. Aí temos um momento com piadas e um soro da verdade que não é um soro da verdade, um momento meio enrolado, meio engraçado, cota para o Bill Foster conversando com a Ava, e descobrimos que ela tem poucas semanas antes de desaparecer, o que coloca um senso de urgência na trama para ela recuperar logo o laboratório. A Ava, a fantasma, chega a pensar em sequestrar a filha do Homem Formiga, mas o Bill se mostra muito contrário a essa ideia. E assim é plantado que Bill é bonzinho e Ava só está desesperada. Voltamos para a XCOM, eles já aplicaram o soro da verdade que na verdade não é um soro da verdade no Luis e finalmente a gente tem aquele momento muito legal que a gente já tinha visto no primeiro filme em que o Luis conta uma história, a voz dele está ligeirinho e ela é colocada em outras pessoas, em outras cenas, é tudo muito rápido. Quem diria que o melhor momento do filme seria uma piada repetida do primeiro filme? Pior, como o Luis roubou a cena no primeiro filme e no segundo, eles deixaram o cara muito em segundo plano e a gente sente bastante isso. Nessa do Luis está sob o soro da verdade, que na verdade não é um soro da verdade, ele diz que a empresa dos caras, a XCOM, corre risco de fechar e quando os outros dois começam a reclamar, a fantasma aparece, aí o Kurt grita Baba Yaga e a plateia ri. Luis conta que o laboratório está escondido numa mata, a fantasma e os vilões partem e o Sony Bert liga para um agente do FBI que conta para Jimmy Woo, o chefe dele, onde está o laboratório. No laboratório o Hank liga o túnel quântico que falha. Nesse momento baixa a Janet no Scott, baixa como se fosse um baixão santo, e fica aquele momento família, o Scott chama a Hope de Jujubinha, tudo muito fofo, um momento genial do Paul Rudd. Janet no corpo do Scott faz a máquina funcionar, fala umas bobagens tecnológicas que o povo não entende, mas serve para encher linguiça, e diz que eles precisam seguir a voz dela quando estiverem no mundo quântico, que tem um lance de tempo e espaço essas coisas só para valorizar o lugar. Scott volta, sai a Janet dele sem saber direito onde ele está e porque ele está segurando a mão do Hank. Aí o Luis liga para eles e avisa que o FBI está indo, o Scott diz que precisa voltar para casa, o FBI vai ver que ele não está lá, ele corre, aí a ex-mulher, o namorado dela e a filha estão chegando na casa dele também, mais o FBI, o agente Jimmy Woo sobe e a Cassie entra na frente dele, diz que o pai está muito doente, enrola um pouco, e quando o Woo finalmente consegue subir o Scott está lá sim, mais ou menos adoentado. No laboratório o Hank e a Hope se preparam para fugir e reduzem o tamanho do laboratório de novo, mas aí eles estão cercados por dezenas de policiais e agentes e eles vão presos. Nisso aquele agente do FBI que recebeu a ligação do Sonny Bert rouba o laboratório reduzido, mas a fantasma aparece e rouba dele de novo. Na casa do Scott ele conversa com a filha que pergunta sobre o Homem-Formiga e diz que adoraria ser parceira dele, mas ela entende que ainda é uma criança e diz para ele ir ajudar a Hope, de que ele é a melhor vó do mundo. Corta para a Hope e o Hank presos no FBI e a Hope se solta, ela tem o equipamento redutor nas mãos, eles meio que planejam reduzir uma parede e fugir, mas o Scott aparece com o uniforme da Vespa e com um disfarce para o Hank. Todos fogem em um carro e o Hank diz que colocou um novo localizador no laboratório e as famigas indicam o caminho. No laboratório o Bill e a Ava se preparam para ligar o túnel, mas é aquele negócio, se ligar o túnel a Janet pode ficar perdida para sempre, se não ligar a Ava morre. Nisso os nossos heróis mandam formigas para o laboratório, bem na hora em que o Bill ia ligar tudo, aí a fantasma sai na caça de quem mandou as formigas. Hank pega o uniforme, vai para o laboratório, aí a fantasma aparece e começa a perseguir o Scott que está com a roupa do Homem-Formiga. Hank conversa com o Bill e diz que a prioridade dele é salvar a Janet e que na volta ele vai ajudar a Ava. O Homem-Formiga conta para a fantasma que tudo era um truque para afastar ela do prédio, o Hank entra no túnel quântico, a Hope reduz o prédio e coloca na van, o Luis está com ela, aí começa uma perseguição, uma correria, os vilões estão atrás dos dois para pegar o prédio, tem um monte de carros, é carro que aumenta, é carro que diminui, é moto que cai, até o Stan Lee aparece numa cena em que eles encolhem o carro em que ele ia entrar e ele diz que aquilo só podia ser reflexo das drogas que ele tomou nos anos 60. A fantasma aparece, pega uma moto, segue na perseguição também, vai até a van, tenta roubar o laboratório, a Vespa luta com ela, evita, o Scott aparece, fica grande, chuta o carro do vilão, usa um caminhão como patinete, aquela cena que a gente já tinha visto no trailer. O Hank Pym então chega no mundo quântico, num momento visualmente bem bonito do filme, e ele explora o lugar até pousar e sair da nave. No mundo real o Sony pega o laboratório, o Luis bate a van e fica a pergunta quem está com um controle remoto que pode deixar o laboratório maior, e o Luis diz que está com ele. O Luis também descobre que tem mais carrinhos diminutos e ele escolhe um esportivo para sair de lá. Aí tem uma cena com a Vespa perseguindo os vilões que lembrou bem de leve aquela cena inicial do primeiro filme do Deadpool, só que sem violência. Nisso o Homem-Formiga gigante vai atrás do Sony, que entra em um barco, aí ele chega até o barco, o Homem-Formiga diminui, chamam as formigas para levá-lo voando, só que cada formiga que aparece é devorada por gaivotas, aí ele decide ficar gigante de novo, vai nadando até o barco e pega o laboratório das mãos do Sony. Nisso o Hank no mundo quântico perde sinal com o mundo exterior e fica vagando, viajandão, o lugar faz com que ele tenha uns flashbacks da própria vida, até que surge a Rey de Star Wars o Despertar da Força, aí a Rey tira a máscara e der real para quem adivinhar quem ela é. Pois é, era a Janet e vocês poderiam até ter ganhado der real, mas como era muito óbvio acho que isso nem vale os der real. Os dois conversam, trocam idéia e naquele momento eu só pensava como os dois conseguiam respirar no mundo quântico, mas é filme de super-herói que aumenta e diminui, então pode tudo. Os dois se beijam e entram na nave. A Janet diz que evoluiu, que depois de tanto tempo ela não é mais a mesma. O Scott está na televisão gigante, o Homem-Formiga gigante, e a filha dele assiste ele na televisão e dá um sorrisinho. Aí ele, por ter ficado gigante e está absurdamente cansado, coloca o laboratório no pier e ele cai na água e apaga. O Luis aparece, pega o laboratório que estava no pier, a fantasma também aparece, mas o Luis coloca o laboratório no chão e deixa ele no tamanho real para que o Hank e a Janet possam retornar. A Hope pula na água para salvar o Scott, diminui ele para o tamanho normal e o salva. Ele acorda meio doidão e ganha um beijo dela. O Sonny e seus comparsas aparecem e pegam o Luis, mas os amigos dele aparecem também e pegam o vilão e seus comparsas. Aí a fantasma entra no laboratório e quer desligar tudo antes do Hank voltar, mas o Bill aparece e conversa com ela. Ela não escuta e começa a mexer nos controles do túnel quântico, o Scott e a Hope aparecem e lutam contra ela. A nave do Hank e da Janet chegam, atropelam a fantasma e o Scott tira a Hope da frente. Janet desce da nave, abraça a filha e o Hank sai meio estrupiado da nave. A Janet dá um oi para o Scott, aí a fantasma acorda e a Janet vai até ela, coloca a mão no rosto dela, os dedos dela se acendem e ela corrige a instabilidade quântica da Ava. E ela está salva. Corta para o Luis contando tudo para a polícia sobre o que aconteceu e o Sony e seus capangas falam a verdade, pois o Luis injetou neles o soro da verdade, que não é um soro da verdade, mas que agora é um soro da verdade. O FBI então está na caça do Homem-Formiga, aí o Scott tem uma idéia, deixa o uniforme tamanho gigante, inflado como se fosse um boneco e ele se esconde de cuecas. E isso engana Jimmy Woo, o chefe do FBI. Nossos heróis reduzem o laboratório, Ava e Bill escapam, Ava está meio desorientada, o Bill fala com ela, ela diz que quer apenas ficar sozinha, mas depois de uma conversa os dois se abraçam. O FBI vai até a casa do Scott, porque o FBI é um time só, eles só andam em bando, não podem se dividir nunca, e ao entrar na casa dele ele está tocando bateria eletrônica. Aí o FBI diz que cumpriu o combinado, tira a tornazeleira dele e agora ele está livre. Ele vai curtir a filha, a empresa XCOM consegue fechar contratos, está salva, todo mundo está feliz. Aí aparecem o Hank e a Janet na beira de uma praia onde eles colocam uma casa. Na cena final aparece o filme O Mundo em Perigo, aquele com as Formigas Gigantes de 1954, e vemos um carro com a Hope, a Cassie e o Scott assistindo ao filme como se estivessem em um drive-in. A Cassie diz que adoraria ser ajudante quando crescer, mas que agora ele tem a Hope. Nisso aparece uma mariposa na tela do cinema, que na verdade não era um cinema drive-in, era um computador no jardim, cheio de carrinhos de brinquedo em volta deles para simular um drive-in. E fim. Primeira cena pós-créditos, o Pim e a Janet estão no estacionamento, tem uma van com um túnel quântico reduzido dentro dela, nós vemos o Scott no banco da frente da van. A Hope está com o pai e a mãe e os três ficam controlando o túnel enquanto o Scott entra nele e vai para o mundo quântico. Ele vai buscar energia, partículas para ajudar a Ava, e ao chegar lá ele perde contato com o mundo exterior. E ao voltarmos para o mundo exterior a gente vê que a Hope, o Hank e a Janet viraram pó por causa do estalar de dedos de Thanos. Tem uma segunda cena pós-créditos, mas essa você não precisa ficar até o fim, pode confiar. É uma cena com dois, três segundos com aquela formiga tocando bateria que a gente já viu no trailer do filme. E agora sem fim. Ah! Aparece o texto, Homem, Formiga e Vespa retornarão. Aí depois aparece o ponto de interrogação, retornarão? Se você gosta desses vídeos de spoilers do Nerd Rabugento, curte, compartilha, comenta, dá like. Quanto mais like esse vídeo tiver, mais vídeos de spoilers eu faço no futuro. É isso aí, obrigado por ter assistido até aqui e provavelmente o próximo vídeo será Homem-Formiga e a Vespa sem spoilers.